Olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Pessoal, vou mostrar aqui como que é fácil você comprar na nossa loja da Casa do Sabão, que está na Shopping, viu? Para você encontrar na Shopping, você vai na pesquisa, tá? Muito simples, tá? Jaime 28, é isso? Jaime 28? Jaime P... Ó, Jaime P... 28, certo? Aí você vai entrar na pesquisa, você acessou lá na Shopping. Aí já aparece aqui, ó, Casa do Sabão, tá certo? Aí eu quero mostrar para você o quanto que é fácil comprar os produtos dentro da Casa do Sabão, que às vezes o pessoal se perde um pouco, ele quer comprar uma essência, então tem várias quantidades de um produto dentro da mesma postagem daquele produto. Quer ver? Vamos usar aqui o exemplo da... Ó, vamos entrar na pesquisa aqui... Na pesquisa. Da própria loja. Isso, aí vamos... Na pesquisa da própria loja, aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Pesquisa da própria loja. Vamos na essência lavanda? Ó, até apareceu, essência lavanda. Ó lá, ó, já clicou em essência e já apareceu. Essência lavanda, certo? Aí vai escolher, aí tem de um litro, tem vários tipos de essência junto no mesmo lugar, tá? Então, aí vai querer que o essência, ó, tem ela aqui, ó, tá vendo, 100 reais, tá vendo, 280 reais. Por quê? Porque são essências com concentrações diferentes. Essência pura e tem a essência aí... Por exemplo, essa aqui é uma essência que ela é 1 para 1.000, é a essência pura. Essa aqui é uma essência que ela é... Ela já clicou que ela abriu, tá vendo? Ó, a essência é 1 para 1.000, ó, tá vendo aqui? E tem a essência que ela é 1 para 200, ó, ela aqui, ó. Então, se eu quero comprar, por exemplo, eu abri aqui, mas eu quero comprar, por exemplo, a 1 para 200, é só eu clicar aqui em cima. Na variação vai aparecer... Ó, vai na variação, né? Aí vai clicar em cima, clica em cima aí, de 1 para 200. Já tá clicada, acabei de clicar. Vamos dizer que a gente vai... Aí, já clicou. Então, a gente vai comprar ela. O que a gente vai fazer? A gente vai comprar ela e quer pagar, no caso, né, é comprar agora, certo? Aí eu vou escolher a forma de pagamento, certo? Se eu vou pagar no cartão, se eu vou pagar no boleto, né? Aí vai aparecer aqui, ó... Aqui, ó, continuar... Ó, aí aperta em continuar. Aí aqui vai aparecer a parte, ó, para editar endereço aqui, no caso já está editado, já aqui o endereço. Não precisa, mas se for para trocar o endereço, é aqui, certo? Tem que tomar cuidado com esse endereço para o produto não voltar. Aí vamos lá nas formas de pagamento. Olha aqui, ó, aparece Pix, boleto, certo? E aqui o cartão, ó, o cartão não está aparecendo porque não foi configurado. Tem que configurar essa parte de cartão. Mas você pode pagar com Pix, você pode pagar com boleto e você pode pagar com cartão, certo? Então, aí é só você... Qual que é a opção de pagamento para você? Você preencheu tudo direitinho, o produto vai chegar na sua casa. Você também pode estar colocando o cupom da Shopee. E se você tem um cupom de desconto aí, se você tem... Os meus eu já gastei. Cupom de desconto aqui da Thaís, ela já gastou tudo. Mas se você tem cupom de desconto, é só você pegar, nesse momento aqui, vai aqui, selecionar cupom, né? Selecionar o cupom, ver os cupons disponíveis que tem. Clica aqui em cima. Em cima de R$39,00, que é grátis. Aí é só selecionar o cupom e adicionar lá na sua compra. Entendeu? Então é simples estar comprando a nossa loja da Cato Sabão na Shopping. Então tem vários produtos. Nós, volta aqui de novo na nossa página da Cato Sabão. Aí vai na pesquisa dela. Aí tem que entrar na loja para primeiro pesquisar. Vai na pesquisa dela e base da maciante. Coloca a sua base que parece... Aí vem todas as bases, ó. Todas as bases. Certo? Então usa qualquer uma base. Vamos na base da maciante. Tem várias quantidades. Tá vendo aqui que tem 16, tem 31, entendeu? Aí é onde que eu seleciono qual a quantidade? A 16, a 31, são as quantidades de base. Aqui, a variação tá aqui. Aí vai, aperta em a variação, né? Essa é de 500 gramas. 500 gramas é de 16, ó. Vai na outra. E de 1 quilo... De 1 quilo é 31, ó. De 25. Tem mais quantidade? Tem, mas aí no caso é outra base aqui. Deixa eu voltar aqui. É maciante de 2 quilos pra cima. Aí tem de 2 quilos pra cima. Vamos ver lá onde que tá. Então aqui, ó. Tem de 62, aí vai selecionar, né? Ó, escolha o quilo da base é maciante de sua preferência, né? Tá aqui dois valores, ó. 62,50 e 156,25, ó. Tá aqui na variação, ó. Escolha o quilo da base. Você pode escolher, ó. Base é maciante de 2 quilos. Aí é 2 quilos, por isso que é 62,50, ó. Base é maciante de 3 quilos. Vai ser da sua preferência de acordo com o valor. Aí já vai mudando o valor. Quando você aperta aqui no escolher, ó. O de 5 quilos. Aí escolha a variação, aí é só clicar em comprar agora que vai ter as opções de pagamento. Muito simples, muito fácil. Qualquer dúvida é só entrar em contato e mandar mensagem no WhatsApp e a gente ajuda você. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.